O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. O Senhor é o meu pastor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem às costas cobertos de vergonha, os que dizem rá-rá. Folguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com Teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás ao leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus de poder, ó Deus de mistério, santo de Israel, Pastor e Bispo da minha alma, Confirma, meu Deus, as bênçãos do Salmo 23 Sobre a vida desse homem, sobre a vida desta mulher. Confirma, meu Pai, as bênçãos do Salmo 70 Sobre a vida dessa pessoa, ó Deus, Que ora comigo nessa oportunidade. E apressa-te, ó Pai, em favor de cada um dos seus filhos e filhas Que se voltam para Ti, meu Deus, Nesse momento de fé, de corpo, alma e espírito. Confirma, meu Deus, Confirma, ó Deus Altíssimo, Ó Deus Todo-Poderoso, As bênçãos do Salmo 91 Sobre as nossas vidas, Sobre a vida dos seus escolhidos, Sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas, meu Pai, Que ora juntamente comigo nessa oportunidade, Que ora juntamente comigo, meu Deus, Nesse momento chamado agora. Meu Pai, Meu Pai, te agradecemos, Porque o Senhor é fiel e vela com a Sua Palavra para cumprir. E até aqui, ó Deus Altíssimo, O Senhor tem cuidado de cada um de nós E as bênçãos do Senhor e as bênçãos do Senhor e as promessas da Sua Palavra, A qual o Senhor vela-se para cumprir, tem-se cumprido em nossas vidas, tem-se cumprido em nossa casa, Na vida de todos os nossos familiares, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, venha salvar, Venha libertar, Venha curar, meu Deus, Através Da nossas humildes orações. Faça isso, meu Deus, Faça isso, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Para a honra E para a glória Do Teu santo e bendito nome. Visita, meu Deus, A todos aqueles que estão com o coração aflito e sobrecarregado. Venha visitando, meu Pai, Manifestando assim sobre a vida de todos A graça e a paz, O alívio e o refrigério Que é vindo da parte do Senhor. Deus Altíssimo, Aonde chegar a minha oração, Aonde for ouvida, meu Pai, A voz das minhas palavras, Confima, meu Deus, Esta oração com curas, Com milagres, Com libertação, Confirma, meu Deus, Com portas abertas, Com caminhos abertos, No nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Eu oro, meu Pai, Pela felicidade de todos, Em o nome do Pai, Em o nome do Filho, Em o nome do Espírito Santo de Deus. Verta, meu Deus, O bálsamo, E realiza na vida dessa pessoa, Meu Deus, Uma cura total e completa, No corpo, Na alma, E no espírito. Salva, meu Deus, Os perdidos, Porque, meu Pai, A Tua palavra diz, Que o Filho do homem, Veio buscar e salvar, O que se havia perdido, Apressa-te, Oh Deus, Apressa-te, Em nos ajudar, Apressa-te, Oh Deus, Em nos socorrer, Seja a Tua graça, Seja o Teu favor, A Sua misericórdia, Sobre as nossas vidas, E usa, Oh Deus, Eterno, E usa, Oh Deus, Todo-Poderoso, De benevolência, De beneficência, Meu Pai, Para com cada um de nós, No nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, Meu Deus, Muito obrigado, Por mais esta oportunidade, Em Tua presença, Meu Deus, Eu apresento a Ti, Eu consagro, Eu ofereço a Ti, A nossa humilde oração, Certo da vitória, Certo do milagre, Certo das bênçãos, Que é vinda da parte do Senhor, No nome de Jesus Cristo, O Teu Filho amado, Aquele que vive e reina, Para todos sempre, Amém Jesus, E graças a Deus, Meus amigos, Minhas amigas, Meus irmãos e irmãs, Em Cristo Jesus, Eu agradeço a cada um de vocês, Que orou juntamente comigo, Nessa oportunidade, Até a próxima oportunidade, Até o próximo, Momento de fé, Paz e graça, A você, Amém. 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 Obrigado.